O ano está terminando com mais uma queda no valor do aluguel dos imóveis. O que será que dá para esperar para o ano que vem? Hein, Gloria? O que será que dá para esperar, hein? Vai continuar bom para quem aluga? Então, Ana Rodrigo, os especialistas dizem que assim, com o desemprego alto, muita incerteza na política, na economia, a situação deve continuar a mesma. Esse ano teve gente até que trocou a casa própria pelo aluguel. Vamos ver aí na reportagem. Será que você tomaria a mesma decisão dessa família? Eles venderam o apartamento que tinham para morar de aluguel. Não faz sentido? Bom, pense que o apartamento alugado é bem maior. E foi um achado. Custa por mês 30% menos que outros apartamentos no mesmo prédio. Até aparecer um bom negócio para comprar um imóvel, o dinheiro está no banco, rendendo mais do que o valor do aluguel. Dá mais do que o dobro, de um para o outro, e você prorroga essa decisão para um momento mais oportuno, onde pelo menos as coisas ficarem um pouco mais claras. Eu acho que no momento econômico é complicado você tomar algumas decisões de longo prazo com a atual conjuntura. É, se procurar, dá para achar boas oportunidades de aluguel. De acordo com uma pesquisa, já faz um ano e meio que os preços vêm caindo. Em novembro, os valores baixaram mais um pouco, 0,11%. Foi a menor queda real durante esse período. Mesmo assim, neste ano, a queda acumulada é de 3,21%. O coordenador do estudo explica que, para entender por que está mais barato alugar, a gente tem que lembrar que o desemprego está alto, a renda menor. E para não ficar com o imóvel vazio, dando despesa, tem muito proprietário topando negociar o aluguel. Então, tem mais imóveis na praça para serem alugados, porque a venda está difícil. E menos gente em condições de pagar aquele valor que a gente tinha do aluguel, porque a crise pegou em cheio as famílias brasileiras. Agora, o que a gente pode esperar para o ano que vem? A verdade é que o ambiente econômico está diretamente ligado com o ambiente político. E a gente está convivendo com uma insegurança, uma incerteza ainda muito grande. A gente ainda não viu a atividade econômica reagir. Então, tudo indica que a retomada vai demorar mais do que a gente esperava e certamente muito mais do que a gente gostaria. As imobiliárias dizem que muita gente aproveitou esse momento de preços mais baixos para cortar gastos no orçamento, seja renegociando o aluguel ou se mudando para um outro imóvel, menor e mais barato, ou mais perto do trabalho, aí para cortar os gastos com transporte. É por isso que essa diretora de locação de uma imobiliária de São Paulo diz que aqui os contratos de aluguel aumentaram 13% entre setembro e novembro na comparação com o mesmo período do ano passado. E que a hora é boa para quem aluga. Ele pode escolher, dentre tantas ofertas que tem no mercado, porque a gente tem muitos imóveis para alugar, e além de poder escolher o preço, ele tem a oportunidade de negociar com o proprietário, de buscar uma propriedade que tem melhores condições. Mas, enfim, o momento é dele. Bom, o economista disse ainda que a gente só pode esperar um ano um pouco melhor quando começar um ciclo de queda dos juros, Ana e Rodrigo. Não pode ser nada pior do que 2016. E venha 2017. A gente espera, né? A gente torce. Vamos nessa. A gente espera.